Hoje eu trouxe um livro, tá? Eu hoje não vou contar, hoje eu vou ler o livro e o livro se chama Galinha Ruiva, recontado por Elza Fiuza e ilustrado por Leninha Lacerda. Deixa eu olhar, como sempre a gente olha atrás para ver se tem a foto delas. Ah, não tem, não tem a foto delas, mas o livro é bem legal e vocês vão gostar, no final já vai ter uma surpresinha. Vou começar, tá? Senta que lá vem a história. A Galinha Ruiva. Certa vez, dona galinha, a ciscar pelos caminhos, encontrou os grãos de milho, fresquinhos e amarelinhos. Oba, oba, que beleza, vou plantar esses grãozinhos e os bloquinhos vão nascer e depois coisas gostosas nós teremos para comer. Bolinhos, biscoitos, melhores não há, palonhas na palha, mingau de fubá, o milho maduro, que coisa mais linda e o milho bem verde, é melhor ainda. Vou chamar meus amiguinhos, o patinho e o porquinho, para virem me ajudar. Acho que eles vão gostar. Quem me ajuda, quem me ajuda a plantar esses grãozinhos? Eu, eu não, disse o patinho. Eu, eu não, disse o porquinho. Nós só queremos brincar, senhora dona galinha. Está certo, muito bem, deixem que eu planto sozinha. E na terra, bem fofinha, uma plantinha brotou. E outra vez, dona galinha, alegremente, chamou. Quem me ajuda, quem me ajuda a regar essas plantinhas? Eu, eu não, disse o patinho. Eu, eu não, disse o porquinho. Nós só queremos brincar, senhora dona galinha. Está certo, muito bem, deixem que eu rego sozinha. E a plantinha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E por fim, lindas espigas foram logo aparecendo. Olha as espigas, bem grandonas. Quem me ajuda, quem me ajuda a colher essas espigas? Eu, eu não, disse o patinho. Eu, eu não, disse o porquinho. Nós só queremos brincar, senhora dona galinha. Está certo, muito bem, deixem que eu colho sozinha. E a galinha foi e colheu, né? Tirar o milho da espiga, que se chama debulhar. É tarefa demorada. Precisa alguém me ajudar. Quem me ajuda, quem me ajuda as espigas debulhar? Eu, eu não, disse o patinho. Eu, eu não, disse o porquinho. Nós só queremos brincar, senhora dona galinha. Está certo, muito bem, eu tiro a palha sozinha. E agora, dona galinha, olhem só o que ela fez. Para moer os grãozinhos, chamou os dois outra vez. Será que eles foram? Quem me ajuda, quem me ajuda a moer esses grãozinhos? Eu, eu não, disse o patinho. Eu, eu não, disse o porquinho. Nós só queremos brincar, senhora dona galinha. Está certo, muito bem, deixe que eu mou sozinha. Lá se foi ela a moer, né? A farinha ficou pronta, agora é só amassar. E depois, lindos bolinhos vão ao forno para assar. Olha, olha que delícia. Quem me ajuda, quem me ajuda a fazer lindos bolinhos? Eu, eu não, disse o patinho. Eu, eu não, disse o porquinho. Nós só queremos brincar, senhora dona galinha. Está certo, muito bem, eu faço tudo sozinha. Lá foi a galinha fazer o bolo. E os bolinhos amassados ficaram uma beleza. E assim, dona galinha, pôs a toalha na mesa. Pegou um prato, uma faca e foi cortando ligeiro. E os dois vieram logo, atraídos pelo cheiro. E agora, quem me ajuda a comer estes bolinhos? Eu, 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 disse o porquinho. Eu, 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 disse o patinho. Não, não, não. Ora, essa é boa. Seu patinho e seu porquinho, porque vocês não quiseram ajudar dona galinha? Agora, podem ir brincar, que eu como tudo sozinha. Olha como eles ficaram, chateados, né? E o patinho e o porquinho aprenderam muito bem. Quem quiser coisas gostosas, deve trabalhar também. Entrou por uma porta, saiu por outra. E quem quiser, que conte outra. Essa história de hoje, me deixou com água na boca. E aí, vocês já sabem o que foi que eu fiz. Eu pre... Ai, quase que eu derrubava a minha galinha. Eu preparei um delicioso bolo de milho. Olha só. Tá cheiroso. Cheiro de pamonha ou de broa. E aí, vou tomar com o meu chazinho. Mas, vou fazer um combinado com vocês. Eu queria que vocês, em casa, chamassem a mamãe, chamassem o papai, chamassem quem estiver aí em casa com vocês. Fossem pra cozinha. Tem que estar com adulto, tá? Porque na cozinha, a criança não pode mexer nas coisas sozinha. Escolhessem uma receita. E preparassem essa receita. Observando direitinho o que são os ingredientes da receita e como é que prepara essa receita. Anota essa receita. Tira foto pra mim. Até pra mamãe escrever essa receita, tá? Pô, o papai, né? Porque o pai que gosta de cozinhar também. Anota. E quando a gente voltar pras aulas, quando a gente voltar pra creche, a gente escolhe uma receita e faz, tá? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Tira foto. Manda áudio, manda vídeo, que eu tô adorando receber notícias de vocês. Tá bom? A gente vai ficar por aqui hoje. Um beijo grande. Tchau. 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 Tchau.